A Quanta Pro tem a solução completa para você fazer seu podcast ou sua captura de áudio em casa, no seu home studio, já que as condições que a gente vive hoje são essas da pandemia. Então a gente tem aqui o PD70, que é um microfone direcional, dinâmico, feito para você captar e fazer seu podcast com 3, 4, 5 pessoas. Por quê? É um microfone direcional. A gente usando a captação direcional, a gente não pega a outra pessoa. Então a gente usa essa técnica de microfonação para isolar um convidado do outro. Se a gente usar um microfone de condenser, tipo esse aqui, o que é que acontece? Esse microfone tem uma sensibilidade maior do que o microfone dinâmico, a gente vai captar o outro e a gente não vai conseguir isolar cada convidado no podcast. Então por isso que eu vim aqui dar essa dica para vocês. Quer montar o seu podcast ou o seu home studio? Procure a gente que a gente dá a solução para vocês direto. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Ficou melhor, não foi? Ficou melhor.